O carnaval não deu muitas alegrias aos comerciantes e moradores da praça Benedito Calixto, na zona oeste. Eles reclamam de pichações e depredações. O vandalismo aconteceu principalmente depois da passagem dos blocos de rua. O dono da banca se queixa dos excessos na folia. O pessoal sobe na banca, na caixa de eletricidade, eles estouraram tudo, picham tudo. Xixi, é o cheiro que tá. É muita gente. É difícil organizar. Depois de sete horas não tem mais prefeitura, polícia, não tem mais. Aí já tá, aí é muita gente, é muita gente. A multidão bloqueou ruas nos quarteirões do entorno. E sem espaço na praça, pisoteou os canteiros, deixando no chão as grades que protegiam os jardins. Da árvore na calçada, restou quase nada. O pessoal se escorando, aquela aglomeração toda debaixo dela, ela não resistiu, né? E eles puxando, tentaram quebrar, puxaram para o outro lado. Mas ela era forte, porque você vê o tronco dela, não é um tronco tão sensível de não resistir. E a praça Benedito Calisto, um disputado ponto de encontro. Quem mora perto reclama que houve confusão, barulho e que foi muito difícil entrar e sair de casa, porque a concentração das pessoas começava cedo, mas não havia dispersão. O bloco passava, mas a multidão permanecia na praça e virava à madrugada. E ficaram aqui até 5 horas da madrugada. Os blocos foram embora e sobrou o pior que você possa imaginar, que ficam junto com os ambulantes. Quer dizer, tem bebida, droga. As pessoas que ficavam na praça, não era bloco, não era nada. Todo mundo vinha esperando um bloco e que não existia esse bloco. Era só a molecada, a aglomeração de pessoas. Marcos diz que teve de fechar o restaurante mais cedo todos os dias, assim como os vizinhos, assustados com o vandalismo. De dia ainda, o pessoal já começou a virar a câmera, que tem câmera na casa, do lado de fora. O pessoal já virou a câmera para cima, tentou puxar o todo, penduraram. E quando a gente menos esperou, já viu a parede já pichada. A polícia você via uma ou outra, mas mesmo assim não tinham que falar o que fazer. Se dois policiais, três policiais andando aqui na praça, vai fazer o que?